O Linha de Fogo está no ar, está aqui pela nossa UNITV desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Meu eterno abraço a todos vocês. A apresentação do Linha de Fogo é desse seu amigo Haroldo Silva Udura. A direção técnica de Fabrício Felipe e toda a sua equipe. A produção de redes sociais do nosso amigo Guto. Diretor-geral do programa e da emissora da UNITV, professor Ildo Silva. O Linha de Fogo desta quarta-feira conversa com a presidente do Legislativo de Capivari de Baixo. Minha terra amada. A vereadora Bia Alves, Beatriz Alves. A Bia Alves é a minha convidada desta noite. Vereadora, presidente, presidenta ao presidente. Seja bem-vinda ao programa Linha de Fogo. Olá, Dura. Muito obrigada. Senhora, presidente ou presidenta? Como é que a senhora quer que eu trate a senhora? Pode chamar de Bia Alves. Prefiro de Bia. A senhora gosta mais conhecida politicamente Bia? Bia. A senhora na política é um pouco brava ou a senhora é do diálogo, presidente? Pelo que eu percebo, a senhora é de pulso firme. Para comandar um legislativo, uma mulher, primeiro mandato, como é que a senhora está sentindo? Tem hora que tem que ser pulso firme, né? Senão as coisas não andam. Mas a gente é de tudo um pouco, né? Cada momento tu tem que ser... Às vezes é do diálogo, às vezes tem que ser mais pulso firme. A senhora é uma jovem política, uma jovem de primeiro mandato. Sim. Como surgiu o seu interesse pela política? Fique à vontade. Na verdade, não foi eu que escolhi a política. A política que me escolheu, nunca imaginava estar como vereadora. As pessoas sempre pediram para mim ir, que eu sou muito de conversar. Quando eu era criança, meu avô sempre diz, ou tu vai ser advogada ou tu vai ser política. De tanto que eu sempre gostei de dialogar com as pessoas. E durante o meu estágio na Polícia Civil, em Capifário de Baixo, várias pessoas pediram para mim me candidatar. Daí surgiu a ideia, daí veio alguns partidos, me convidaram. E eu, mesmo assim, fui a última a assinar a ficha e entregar. Era o último dia, os coordenadores da campanha, que era o PSL, estavam atrás de mim, tem que entregar a ficha. Mas eu não sei se eu vou ou não, naquela dúvida. E com o pedido das pessoas, eu vou arriscar para ver se é isso. Mas depois que eu já estava formada em Direito, até porque na outra eleição, tinham me convidado também para ir. E eu não quis ir, porque eu acho que o vereador tem que... Eu, pelo menos, penso assim, né? Que eu tinha que ter uma formação, saber o que eu estava fazendo ali. O seu avô foi um visionário, então. Ele acertou as duas coisas. Pois, então. Na verdade, eu acho que você não teria pensado nisso. O seu avô, ele disse que você seria advogada ou política. E você acabou sendo as duas. Atua como advogada? Não. Não? Não. Até como presidente, eu fiz a OAB, né? Mas eu não atuo. Até como presidente, eu não posso atuar. Se eu tiver a OAB. Ah, não. Sim, sim, sim. Tem que pedir licença, né? Da ordem, no caso. Vereador, agora também, interessante a sua história. Eu não sabia dessa sua história. E muitos dos amigos telespectadores também não. A senhora relutou em entrar. A política, a gente vai aprendendo com a participação. A gente não aprende lendo. A gente aprende fazendo. Sim. Né? E aí, a senhora acabou sendo a mais votada do pleito de 2020? Foi. Não foi surpresa? Não, não foi surpresa. Como é que a senhora chegou a esse resultado? Me conta. Então, eu trabalhei para me eleger. Porque ninguém entra para perder, né? É triste, né? Se eu entrar para perder. Mas eu não imaginava ser a mais votada. Até porque, durante a campanha, as pessoas riam de mim. Ah, tu tá indo para preencher legenda. Porque é o fulano que vai ganhar. Tu vai fazer voto para ele. Porque mulher em Capivari não se elege. Faz mais de 20 anos que não tem mulher na política. Quem não compra voto não se elege. Ih, tu com essa fala aí, que quer ser diferente. Que tá aí para trabalhar. Não vai se eleger. Eu falei, mas eu vou seguir isso aqui. Quem não quiser votar em mim não vota. Não é obrigado, né? A senhora chegava em casa para pedir voto para essa voz. Aí que eles diziam. Interessante. Como eles neutralizam as pessoas, né? Neutralizam. Esse mundo machista da política. Como eles neutralizam a mente nova pela voz, pela... Diga-se pela postura, pelo caráter, né? Sim, deveria. Mas até pessoas que eram já vereadores, né? Me encontravam na rua, em porta em porta. Riam que... Ah, desse jeito. Tu acha que vai conseguir? Não vai e tal. Eu falei, mas eu vou até o fim agora, né? Mas tem uma coisa também que eu nunca contei para ninguém. Que fez a decisão de eu ir lá e assinar aquela ficha. Vou falar aqui... Primeira mão. Primeira mão. Que coisa boa. Eu estava na dúvida. Vou ou não vou? Daí eu fui na minha tia, na Mary. Que ela tem uma loja lá com a Maria Mary Modas. Ela disse, ô, Bia, vamos num culto comigo. Que vai vir um pastor de fora. E eu quero que tu vá. Eu disse, ô, tia, eu tenho que assinar essa ficha amanhã dessa eleição, dessa candidatura. Eu não sei se eu vou ou não. Ela disse, mas vamos lá. Quem sabe Deus dá alguma mensagem para ti. Eu falei, então vamos. Daí foi ela, eu, ela, minha prima Tamires e a Lavínia. Chegamos lá no meio desse culto. Esse pastor aponta para mim. Daí eu falei, não, não é para mim. Daí ele assim, é tu mesmo. Tu veio aqui buscar resposta, né? Daí eu olhei para ela e ele assim, tu veio buscar resposta se tu vai ou não. Não é tu que vai. É Deus que vai te colocar lá e a tua vitória vai ser em primeiro lugar. Não, daí eu fiquei assim, chorei. Porque eu assim, meu Deus, como é que esse homem sabe? Ele nem é daqui, é de fora. Aí as pessoas tudo ali da igreja, ai, o que que é? Eu assim, não, não é nada. Agora tu tens que ir. Daí eu falei para a minha tia, não, eu estou com medo. Agora eu não vou. Como que eu vou ganhar em primeiro lugar? Não vou ganhar. Se você apurar bem direitinho, se você apertar a tia, acho que a tia vazou isso, hein? Porque é uma assertiva. Não, nossa, eu fiquei muito, assim, voltei aqui, então isso eu nem tinha assinado a ficha ainda. Claro, claro. Daí ela assim, não, tu tens que assinar, daí eu assinei e fui. E durante ali a última semana da campanha, algumas senhoras que são evangélicas, ali idosas, me mandavam áudio, às vezes de madrugada. Porque eu tenho os áudios até hoje, tá? Três horas da manhã, ela disse, eu estou aqui orando e Deus mandou eu te mandar essa mensagem. Fica tranquila. A senhora não era evangélica, não. Eu me batizei na quadrangular, frequento a quadrangular, mas meu marido é católico, então eu acompanho ele na católica e também vou na evangélica, porque a gente gosta de ouvir palavras, né? Eu gosto. Aí ele, essa senhora, umas três senhoras, me mandaram ali de Capivari. Ele mandou eu te dizer para eu te ficar tranquilo, tu estás muito ansiosa, tu não acredita nele. Eu falei, não, ai meu Deus, eu ficava assim, né? Por que elas estão me mandando esses áudios? Eu acordava cedo, que a gente mal dorme, né, numa campanha, e vai para a rua de novo. Daí encontrei uma pessoalmente também, ela disse, eu vim aqui, eu estava na frente do Mercado Luiz, entregando Santinha, ela disse, eu vim aqui, porque ele mandou eu vir aqui te dar um abraço, vai para casa descansar, tu está muito cansada. Ele disse que a tua vitória vai ser linda. Então, assim, no dia que travou o sistema, né, saiu bem tarde da noite o resultado, que falaram, não, Bia, tu que está em primeiro. Eu disse, não, isso aí está... Errado, daí eu, assim... Que trajetória bonita, vereadora. Que eu nunca contei para ninguém assim, mas eu tinha que dar, tenho que dar, né, esse testemunho, porque se eu estou aqui, é em primeiro lugar por causa de Deus, e em segundo foi das pessoas que me apoiaram, meus amigos, meus familiares, que me ajudaram bastante. Agora, vereadora, a senhora voltou para agradecer esse pastor, ou ele não chegou mais no Capivari? Então, eu até já falei com umas duas pessoas daquela igreja, que eu quero saber quem é ele, porque ele veio de fora, eu não sei, até eu disse, quando ele vim de novo aqui, eu queria ir lá, porque eu achei tão... não só ele, mas essas senhoras também. Então, assim, quando a gente tem um sonho, a gente tem que colocar na mão de Deus, em primeiro lugar, e acreditar, né? Agora, eu olhando assim para ti, eu por uma experiência política que Deus também me deu, e eu trilhei esse momento também, eu tenho certeza absoluta, com muita transparência, muita clareza, e uma das heranças maiores da política que eu tenho tirado são grandes amizades. Sim. Boas amizades, como você que está nos assistindo. Enfim, a amizade para mim é uma grande herança que um político tem que ter. Fora disso, é bobagem. Mas aí, a sua caminhada foi a mais votada, acho que, se não me engano, não é a mais jovem, porque a vereadora Heloísa é mais jovem, ou as duas estão ali? Não, não, Helo... É a Helo é mais jovem, né? Eu falei, não é verdade, porque eu lembrei que um legislativo agora com duas mulheres. Três. Treze mulheres e duas legislativas. Três, é de Carla também. Nossa, que maravilha. Voltando à política, voltando à sua atuação, a sua biografia foi falada aqui, foi revelada até, né? Foi revelada de que a senhora teve vários sinais, né? Para ser. E nós entendemos agora, nós que falamos de política, nós que escrevemos política, que para nós não tem idade mínima, idade máxima, ou vereadora de primeiro mandato, ou vereadora de terceiro mandato, ou quarto mandato. Para nós, o que vale é o momento da atuação política. E pelo que eu li, pelo que eu vi, o seu currículo até o presente momento tem agradado muito os eleitores de Capivari. Mas nós vamos falar tudo isso já do legislativo, da sua atuação como presidenta. Veja bem, a senhora se elege vereadora, a senhora decide na última semana, as pessoas querem que a senhora saia vereadora, a senhora vai no culto, tem uma, né? Tem toda uma palavra de incentivo, e a senhora é a mais votada e vira presidente ou presidenta do legislativo de Capivari. Isso tudo, essa história, no nosso segundo bloco, aqui no Linha de Fogo, hoje, conversando com a vereadora Bia Alves, da Câmara de Vereadores de Capivari, a presidente da Câmara de Vereadores de Capivari. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o Linha de Fogo, nosso segundo bloco, hoje, uma conversa agradável. Eu tenho o prazer, pela primeira vez, poder estar conversando com a vereadora presidenta, o presidente, eu vou falar presidente, tá? Porque senão vai me remeter a outras coisas, eu não estou muito afinal. Presidente do Legislativo de Capivari de Baixo, vereadora Bia Alves. Ô, Bia, como é que está sendo essa experiência como presidente do Legislativo, onde a gente sabe que a política é machista, mas vocês, sei lá, de 10 vereadores ou 9? São 11. São 11. Lá tem três mulheres, né? Sim. Então, uma coisa lá, os homens não têm essa liberdade total de impor as coisas. Como é que está sendo essa experiência como presidente do Legislativo? Até para chegar hoje na presidência não foi fácil, né? Que eram 11 vereadores. Na época, eu não queria muito que eu fosse a presidente. Daí eu falei isso, eu fui a mais votada em todas as gestões, né? Todos os mandatos, sempre o mais votado é presidente. Vai ser muito machismo se vocês não me colocarem como presidente. Aí eu tive que falar isso, porque... Mas não, você que já foi vereador, geralmente os mais votados sempre não são presidente. É verdade. Mas é um momento que agora, vereadores também, o político, ele está olhando mais para o lado da mulher. Ele está vendo que ela está conquistando o seu espaço. Sim. Eu acho, eu tenho certeza, não acho, de que essa conquista sua no Legislativo, participando da política, é uma coisa muito bonita, muito linda. É fantástico. Não é uma coisa empurrada de cima para baixo, né? Empurrada. Não, não. Vai pela competência, vai pelo trabalho, porque agora a senhora vai ter quanto tempo de mandato? É um ano? Sim, termina agora em dezembro. Lá vocês têm aquele acordo de cada ano ter um vereador. E a eleição foi dia 1º de janeiro de 2021. Mulher na política é o fato que ganha força, vereadora. Mas a gente percebe que a violência política sobre a mulher ainda é muito forte. Temos poucas mulheres, corajosas até temos, mas que faça um planejamento de vitória numa eleição dificílima, porque voltamos a repetir que a eleição política geralmente dizia que isso é coisa de homem, que a gente vinha aprendendo isso lá desde muitos anos atrás. E aí, de repente, surge a mulher na política. Mas essa violência política que a mulher sofre, mesmo assédio político, mesmo... Ah, deixa ela de lado lá. Isso é um assédio proposital e ridículo. Ah, não. Mulher, depois a gente discute isso. A senhora tem vivido bons momentos como presidenta e como vereadora? A violência política, ela existe, né? Até o nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro, ele sancionou a lei de violência política contra a mulher, que foi em agosto do ano passado. Eu tive no encontro nacional da Procuradoria da Mulher, mês passado, em Brasília. Então, tivemos vários relatos de deputadas, vereadoras, coisas que às vezes eu achava que só acontecia aqui comigo. Mas não, sempre tem alguém que vai querer te cortar, tá crescendo muito, tem que cortar asinha, coisas assim, que eu achava que era só comigo, mas acontece com deputadas também. Então, eu já tô... Me sensibilizei até por isso, já fiquei mais acostumada, mas eu me imponho também, não deixo que isso aconteça. Até no começo ali, quando a gente fica um pouco... Fala com um tom mais alto, eles começaram, porque tá na TPM, que eles riam muito disso no começo, ah, tá assim, é porque tá na TPM. Daí eu peguei, ano passado eu fiz um primeiro evento. Então, agora eu vou colocar o nome do evento. Primeiro TPM, tudo para as mulheres. Lá no Parque Diamante Energia, eu fiz isso. Por quê? Pra gente buscar o apoio também das mulheres, mostrar pra elas realmente o que acontece, qual a diferença que a mulher pode fazer na política, projetos de leis também, pra toda a família, não só para as mulheres. Então, teve uns que ficaram mais bravos ainda, porque falaram, ela ainda fala, agora eles não me chamam, não falam mais isso. Porque como eu fiz o evento, trouxe as mulheres, expliquei também o motivo de eu ter colocado esse nome, porque sempre essas risadinhas, essas coisas bobas, daí se tu corta, daí agora parou isso. Até porque o evento foi um sucesso, teve 400 mulheres praticamente, né? Sim, mais de 400, isso. Eu lembro muito bem desse evento, foi em março, se não me lembra? Foi, dia 29 de março. Isso. Esse ano também. E aí a senhora aproveitou a campanha de mochilas, absorvente, foi uma série de coisas, né? Sim, é, todo ano eu faço. Todo ano, isso aí já é uma... Desde o seu primeiro mandato. 2021, é. Primeiro ano a senhora vem fazendo isso. Isso. Então... Mas hoje a senhora se impõe como presidente. O presidente tem que se impor. A senhora se impõe? Quando é para se impor, eu corto o microfone de alguns vereadores, quando não está, eles ficam muito bravos. Depois ficam me xingando. Eu tenho o microfone, mas a gente tem que fazer o que é para fazer, né? É interessante essa conversa, porque eu tive o privilégio de ser vereador. Eu não acho ridículo ser vereador de maneira alguma, como todo mundo diz. Cada um tem o seu conceito sobre atuar na política, já falamos sobre isso. Mas é muito importante termos bons políticos, políticos conscientes, tanto homem quanto mulher. Sim. Não é quanto melhor, mais mulher, mais homem. Não, não. Eu acho que tem que buscar o seu espaço. Sim. Agora, todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem um sonho. Todo político tem um sonho. A vereadora Bia, ela tem um sonho que ainda não alcançou? Ou, somente na política, eu estou planejando para que esse sonho se realize? O meu sonho hoje na política era que todas as minhas solicitações fossem atendidas, assim, de coração. Porque a gente pede várias coisas para a população e, às vezes, não é executado. Então, se fosse alguém falar, o que é que tu queria hoje, desejasse? Chegou a olhar minhas redes sociais, tu viu ali várias solicitações que iam mudar a vida das pessoas, mas não são realizadas. Então, eu gostaria que esses pedidos fossem realizados para melhorar a vida da nossa população. Vereadora, no Linha de Fogo, olhando nos seus olhos, eu poderia adivinhar um dos seus sonhos? Posso até fazer uma previsão aqui? Ser prefeita é um dos seus sonhos? Se fosse para executar todas essas solicitações e melhorar a vida das pessoas, eu colocaria meu nome à disposição para ser prefeita. A senhora vai colocar o seu nome em 2024? Como eu te falei, as pessoas estão... A senhora está no Linha de Fogo, vereadora, presidente. A senhora vai colocar o seu nome? Não adianta olhar para a sua assessoria. A senhora vai ter que responder pelo seu coração, pela sua atuação, muito bem aplaudida até aqui, como presidente e como vereadora. A senhora é o nome do União Brasil para 2024? Do União Brasil eu não sei, mas eu vou colocar meu nome à disposição para ser prefeita, porque várias pessoas estão me pedindo, e para mim conseguir realizar essas solicitações que as pessoas querem. Como a gente escapa, como a gente aperta e tira. Parabéns pela decisão. Não é uma decisão errada, não é uma decisão para jogar para a torcida, é uma decisão consciente. E tem que persistir nesse sonho. Eu acho que para conquistar o espaço, é a luta. Tem que insistir nela. Veja bem, a senhora esteve em Brasília, recentemente. Eu acompanhei a sua ida em Brasília pelas redes sociais. E a senhora teve um encontro com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Certo? E a senhora já elogiou o ex-presidente Bolsonaro no programa de hoje, no primeiro bloco. A senhora tem um carinho... A senhora falou também agora, deixou escapar, de que pela União Brasil, não. Mas seria pelo PL? A senhora está sendo cortejada pelo PL? Como você viu no vídeo, a Michele Bolsonaro me convidou para ir para o PL. A gente teve um café com as mulheres lideranças aqui de Santa Catarina. E ela está incentivando as mulheres a entrarem na política, que mais mulheres se candidatam, se elejam também. E ela fez o convite. Mas eu estou pensando, porque não foi só ela que fez o convite, outros partidos também fizeram. Estou estudando qual o melhor partido para a gente alcançar êxito. Michele Bolsonaro também disse para você, privilégio seu estar com ela, e ela disse que caso a senhora aceite ser candidata à prefeita o ano que vem, pelo PL, enfim, ou por outro partido que seja coligado com o PL, em federação, enfim, ela viria, porque ela vai em algumas cidades que tenha candidatas mulheres. Sim. E ela lhe garantiu que viria em Capivari, caso a senhora fosse candidata? Então, nesse café, que algumas coisas lá não poderiam filmar, né? Sim, fazer vídeo. Ela deixou claro que ela vai vir à Santa Catarina, nos municípios que as mulheres fossem candidatas à majoritária para ajudar nessa eleição. Isso foi um alento, foi uma certeza, foi uma flechada igual aquela do pastor que disse que a senhora estava procurando o quê? Se a senhora já tem que ir a ser candidata. A senhora tem certeza que a senhora quer ser candidata agora? Quero. É a revelação do linha de fogo. Não tem escape. O linha de fogo é isso, é sincera, do coração. Não fala da boca para fora, fala porque sabe que tem trabalho. E se tem trabalho, vai buscar o resultado desse seu trabalho. Não tem que ter medo de enfrentar de maneira alguma. Diante disso, se a senhora for para o PL, que é um partido que está crescendo muito em Santa Catarina, que tem um governador, Jorginho Mello, tem um deputado que está fazendo um trabalho dentro, na qual foi convocado para ser o secretário da Casa Civil, que é o Soratinho, o Estênia Sorato. E ele também está fazendo o partido. Coisas que outros deputados não estão nem aí. Vão pensar em partido no ano que vem. E Sorato está dando um bom exemplo de que, olha, tem que buscar a liderança. E a senhora está sendo falada dentro do PL. Estão tentando buscar. Porém, porém, a senhora tem uma pedra no meio do caminho que vai ser um trabalho muito árduo para o Sorato e para a senhora, que é escolher entre a senhora ou o ex-candidato, o Claudir, que foi candidato em 2020. A senhora vai responder esse questionamento no nosso terceiro bloco, aqui no nosso Linha de Fogo, hoje, conversando. Um papo sincero, uma conversa aberta que Capivari, o meio político, vai adorar. Voltamos em seguidinha com a presidente do nosso legislativo, lá da minha querida Capivari, de baixo, Bia Alves. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, aqui no Linha de Fogo, mesmo aqui hoje, conversando com a presidente do Legislativo de Capivari, de baixo, Bia Alves, vereadora Bia Alves. Vereadora, nós deixamos o segundo bloco, eu falei no nome do empresário Claudir, eu não lembro sobre o nome dele, mas Claudir. E aí, há comentários, existem comentários que ele já assinou no PL, o partido na qual também está conversando com a senhora. E ali, no momento que vocês sentarem, os dois têm potencial para ser candidato o ano que vem. Como é que a senhora está pensando, ou se não pensou ainda, ou se vai pensar? Como é que a senhora vai pensar nessa conversa? Como é que vai ser essa costura? O Claudir também tem o potencial, porque ele já foi candidato em 2020. A senhora tem o potencial do Legislativo, porque está atuando no Legislativo por quase três anos já. Então, experiência por experiência, tudo certo. Mas como é que a senhora acha que vai ser essa conversa? A gente tem um grupo, né? Eu não posso decidir nada sozinha, tenho que conversar com o meu grupo. Se eu for um dia aceitar esse convite da Michelle e for para o PL, a gente tem que sentar na mesa com todos do grupo e decidir o que vai ser melhor para a cidade e para o partido também. Mas o grupo não vai decidir pelo PL, o grupo vai decidir pela senhora. Por mim? É. Mas se a gente for para o partido, no caso... E sobre o empresário Claudir, o que a senhora tem a dizer sobre ele? É, ex-empresário, acho que ele vendeu. Ex-empresário, então agora vende de vida boa também. É. Já vendeu o empreendimento, né? É, é bom, tem bastante tempo para fazer campanha. Não, o Claudir é uma pessoa, eu gosto muito dele, conheço ele já há bastante tempo, até sempre fui cliente ali na loja que ele tinha na Império. Ele foi muito bem votado na outra eleição, perdeu por, acho que foi 600 votos para o ex-prefeito. É uma pessoa muito boa também. Agora, nós estamos falando em prefeitura, em prefeita. A senhora passou agora esse ano como presidente do Legislativo, é um momento muito difícil. A Câmara de Vereadores no todo passou, certo? Houve uma CPI lá em Capivari de Baixo. E aí, depois disso, houve renúncias do ex-prefeito e tal, e a nova prefeita se instalou agora, que é a prefeita Márcia. Quase no final do mandato e no comando do seu Legislativo agora. Como é que foi esse momento, vereadora? Foi tenso? Foi um aprendizado também? É, foi bastante, muito tenso, foi uma turbulência, a gente nunca imaginava que ia passar por isso, até porque a gente quando trabalha para alguém, ou se candidata, ainda mais eu como presidente, foi a primeira CPI que a Câmara abriu, então teve que instaurar aquilo ali, deu um desgaste com alguns vereadores também, mas acabou que, na fase final ali de concluir, o prefeito renunciou, daí a gente arquivou a CPI. Mas foi tenso, vereadora? Foi, bem tenso. Houve muitas reuniões, é porque, na verdade, aí aflora também a oposição, a situação, mas a renúncia para vocês caiu como uma pena leve, tranquila, e já encerrou por ali, porque aí perdeu o objetivo. Sim. E agora, e a prefeita Márcia, uma mulher também, como é que a senhora está, como é que ela está dentro do Legislativo? Ainda existe alguma situação? Ela tem maioria, não tem maioria? Como é que a senhora está vendo a administração, hoje, da prefeita Márcia? Ela tem a maioria no Legislativo, está fazendo o que ela pode, um bom mandato, tem bastante comunicação, hoje ela que manda as coisas, não passa mais por outras pessoas, tipo, alguma coisa que ela precisa. Um exemplo, hoje a gente tem um projeto que chegou para fazer uma doação de um furgão para o bombeiro, ela já me mandou mensagem, a Bia, tem como botar em requerimento de urgência, que a gente precisa, coisas assim, acho que é a comunicação que não pode faltar, né, para a gente fazer um bom mandato para a nossa população. Agora, a Capivari de Baixo, aliás, dia 22 de maio, a senhora foi vereadora, se eu não me engano, era vereadora, não presidente, ou foi esse ano que teve, assim, um... quando teve aquela enchente aqui agora, foi ali que eu estava trabalhando pela UNITV, e a senhora estava no movimento muito forte, lembra que eu estava lá? E aí, a senhora estava bem lá, com o movimento de mulheres do Santo André, porque tinha fechado uma porta lá, um negócio que queria abrir aquele valo, e aí teria um problema lá. Foi lá que a gente, pela primeira vez que eu vejo a senhora, por sinal, não lhe entrevistei porque a senhora não foi, a senhora parece que, não, não, não chega aqui. Aí eu, opa, não cheguei. Mas, de qualquer forma, dá para se entender de que algumas coisas estão mudando, certo? Por exemplo, quando feita a duplicação da BR-101, recentemente, as laterais, como é que é a vicinais? Marginal. A marginal, as marginais, Capivari foi o primeiro que começou a dar problema. Sim. A concessionária CCR fez algumas modificações que prejudicavam um lado da cidade. Três bairros. É, três bairros, certo? Antigamente, você entrava aqui, saía da cidade ali, entrava e mudou tudo. A senhora foi uma das líderes, liderou o movimento com outros vereadores, talvez, eu não lembro bem, e chegou até Brasília para resolver esse problema. E que pé está essa situação? Então, no primeiro dia que aconteceu, isso foi numa segunda, segunda tarde nós já fomos atrás da CCR, saber o motivo, enviamos e-mail perguntando, eles responderam, fizemos reuniões com a CCR, mas não tivemos esse com a CCR, eles falaram que não iam fazer nenhuma modificação. Então, a Câmara de Vereadores, junto com o apoio dos vereadores, assessores, fizemos um relatório do impacto daqueles bairros, o que realmente afetou, a economia, os empresários, toda a comunidade, e levemos na NTT. E hoje, a NTT já mandou um e-mail ali para a CCR, pedindo explicações, porque no contrato, tinha uns quatro modelos que a CCR poderia fazer, de mão dupla. Nenhum estava dizendo que tinha que ser de mão única, e a CCR não optou nenhum modelo daqueles da NTT, e simplesmente fez de mão única. Ficou difícil para a comunidade, não é, vereadora? Ficou, anda cinco quilômetros. Quem conhece o Capivari, sabe? Quem vem lá do Capivari, ali da antiga igreja, do cemitério, do trevo principal, que sai da cidade, que é o acesso norte, tem o lado da Estiva, mas tem aquilo ali, o acesso principal. Que você, antigamente, queria ir para a Ilhotinha, ou para o Idaial, Cachoeirinha, Cachoeirinha, por ali, você atravessava ali o viaduto, tomava a direita e ia embora. E a CCR, e agora, disse, não, agora você não pode fazer mais isso. Você tem que chegar no viaduto, pegar a direita, pegar a marginal, e até lá na Estiva, praticamente. Não, Bandeirantes. Bandeirantes, perto da escola que está ali. E fazer o retorno, fazer as opções. Quer dizer que esse assunto, ainda vai dar pano para a manga? É, estamos bem confiantes que vai dar certo, até porque esse relatório tinha mais de 150 páginas, e a gente levou certinho as partes principais, que poderiam ter feito essa modificação do jeito certo, que eles não fizeram. Então, agora estamos aguardando a CCR responder a NTT, que a NTT questionou eles, por que eles não fizeram daquele jeito, e agora a gente está aguardando a NTT cobrar, que eles refaçam em mão dupla novamente, principalmente com a do corpo de bombeiros ali. A gente levou um relato também, uma simulação do corpo de bombeiros. Se eles fossem atender alguém ali da Cachoeirinha, levaria um minuto, no trajeto anterior, hoje leva de seis a sete minutos. Então, a gente sabe que um minuto, ele salva a vida, né? É uma agilidade. Agora, voltamos ao assunto do capivari. Esse também é o principal, um assunto mais recente. Mas o capivari, por exemplo, a gente sempre fala em desenvolver capivari. Quem é filho, né? Nossa filha de tubarão. Sim. Eu duro, mas estou... Não, não, eu sou nascido no capivari, que antes era tubarão, tudo era tubarão, né? Tudo era tubarão. Mas eu tenho um carinho enorme pela gruta, pelo aquele burro, pelo aquele caçador, pela CSN, na qual o meu pai trabalhou por longos anos ali. E criou toda uma família. Eu tenho um carinho muito grande pelo meu querido capivari. Mas toda eleição, toda eleição, toda. Eu entrevistei em 2020, praticamente os nove candidatos, em plena pandemia, candidatos a presidente, a prefeitos, a prefeita. E todos eles batiam numa tecla. CSN, vamos desenvolver. CSN aqui. A CSN está lá sucateada. Está lá abandonada, sucateada. E é um espaço maravilhoso, é um espaço muito legal. para a indústria, para tudo mais. Em que situação está? O Legislativo está acompanhando toda aquela tramitação ali de... Como é que fica esse terreno da CSN? Então, hoje eles estão desmanchando aquela parte lá, né? Da CSN. A CSN que está desmanchando para vender aqueles ferros. Então, tem uma empresa hoje lá. É um ano o prazo para concluir aquele serviço lá. Mas a CSN é algo privado. Então, a gente não pode prometer algo que a gente não vai conseguir cumprir. Ah, vou pegar e vou colocar uma... É um sonho, uma área industrial lá na CSN. Não, mas para a gente colocar, a gente tem que comprar ou tem que fazer algum acordo. Eu não posso prometer algo que não cabe a mim. E eu acho que eles estão prometendo isso. Aí chega lá na CSN, a CSN barra. Até a gente fez o acesso sul ali. Só por causa do acesso, eles já brigaram, que foram lá, desmancharam alguma coisa para fazer, já não gostaram. E como é que vão dar o terreno todo? Isso aí tem que conversar com eles antes para ver uma proposta para comprar, mas não assim chegar e pegar o terreno. Certo? Está poluindo a cidade, está feio aquilo lá. Se fosse uma área industrial, seria melhor. Mas a gente não pode prometer algo que a gente não tem força para ir lá e conseguir. É interessante que ele passa a ser um assunto político. É sempre assunto político. Espero que não entre na pauta de 2024. A presidente falou muito certo. É privado. Se é privado, encerra aqui. O cara vende o que é dele, compra quem quiser e pronto. Se o poder público quiser comprar, a Câmara de Vereadores até aprova, se tiver dinheiro para isso. porque é uma grande área, com certeza. Histórico também. Falando em questão de histórico, vereadora, Capivari tem uma visão turística. Estão preparando alguma coisa para o Capivari? O Capivari está com quantos mil habitantes? Mais de 35 mil? Não, 25, né? Só que o último IBGE agora baixou 2 mil. O último censo agora baixou? Baixou. Capivari? Baixou. Nossa, isso é uma... O que atribui essa perda, vereadora? Eu me considero. Eu saí de lá, mas não me considero. Sim, mas tem bastante... Abriu bastante loteamento, tudo, não entendo. Até quero ver se a prefeitura era para fazer uma contrapartida para eles virem novamente, que vários municípios fizeram isso. Uma recontagem. Uma recontagem, porque não é possível ter baixado, porque só de loteamento ali tem um monte, prédio, tudo, era para ter aumentado. Está desenvolvendo. Mas no lado turístico, a prefeitura, não sei, a senhora não tem esse direito de me responder, até porque é uma executiva. Mas, como legisladora, a senhora acha que Capivari tem uma... Que vocação mais Capivari tem? É para a indústria? Para o comércio? É a indústria, que a gente tem a ferrovia, querendo ou não, somos perto do porto, que é em Bituba. Então, vários empresários querem vir comprar também terrenos em Capivari por causa disso. Até a concessão da ferrovia já está terminando. Vamos ter que lutar, pedir apoio para os nossos senadores lá para levar mais uns 20 anos, porque não podemos deixar acabar nessa... A TAC-TB, a ANG hoje... A Diamante. A Diamante. É, não, mas hoje dentro da ferrovia Tereza Cristina. É mesmo? Acaba agora também. Eu conversei com o senador Amin, então ele disse que é para a gente marcar para vir aqui, para não deixar isso acabar, porque hoje a Capivari é a menina dos olhos, como dizem. Tem a ferrovia, perto do porto, perto da BR. Então, vários empresários querem vir investir em Capivari, só porque o nosso ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, é o mais caro da região também. E isso aí desde 2021 já vem batendo para a gente reduzir, para atrair mais empresários também. Só porque eles falam, porque é 5% por causa da Diamante, se baixar vai perder. Mas pode fazer tabelado e colocar energia elétrica, que é a transmissão, 5% e nos outros setores diminui ou iguala, igual Tubarão, Pescaria, Laguna, para a gente conseguir, porque a gente tem pessoas hoje que moram em Capivari e abrem empresa em Laguna, em Tubarão, por causa do ISS. A senhora tem razão, porque se eles confiam só na Diamante, vai que a Diamante, ela tem um prazo em 2046, se eu não me engano, para a nova luta, era 27, passou para 46, mas que de repente fecha mesmo. Já deu um ameaço muito forte. aí vai perder os 5%. Se baixar o ISS, outras empresas, como incentivo, poderá se instalar em Capivari e vai compensar esta perda. Assim a gente termina esse nosso terceiro bloco hoje conversando aqui com uma presidente da Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo e dita aqui, vai estar sim na eleição de 2024, como candidata a prefeita ou como vereadora também. Eu vou amenizar no final. Tá certo? Voltamos em seguidinha com o nosso quarto e último bloco do nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje conversando, batendo um papo muito legal aqui com a presidente da Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, vereadora Bia Alves. Beatriz Alves. Para, ela gosta de ser chamada, botou lá, carimbou. Bia Alves, todo mundo conhece por Bia. Vereadora Bia, os seus trabalhos, a produção pesquisou, são muito fortes. tem muitos trabalhos nesse quase três anos de mandato. E eu selecionei uns dois que eu acho extremamente importantes. Por exemplo, pagamento dos impostos da prefeitura através do PIX. eu sugeri ao ex-secretário de Finanças, o Rafael Bianchini, eu disse para ele assim, pô, paga o IPTU ali pelo PIX, paga todos os impostos pelo PIX, assim não tem aqueles atrasos e tal. Como é que surgiu essa ideia? Está dando certo? Vai funcionar? Ou a prefeita não sancionou ainda? Então, derrubemos o veto. Ah, vetaram? Foi vetado. É algo assim, ninguém gosta de pagar imposto, ainda mais pegar a fila para pagar imposto. Tipo, hoje a nossa Águas Capivari tem que pagar só no banco da caixa. Então, se você tiver aplicativo de outros bancos você não consegue pagar. A mesma coisa o IPTU, enfim, sempre tem que pegar uma fila na lotérica ou na caixa, se você tiver conta. Então, eu fiz esse projeto pensando para facilitar a vida das pessoas que pagam os impostos, porque hoje tudo é PIX. fica mais prático para as pessoas e ainda é para arrecadar, né? Então, daí que a prefeitura deveria fazer algo assim para facilitar quem quer pagar as contas, mas ainda não está em vigência. Até vou conversar com a prefeita essa semana para ver como que está, porque a gente precisa, muitas pessoas reclamam, às vezes passa do horário que não dá para ela pagar, então com o PIX vai facilitar muito a vida dessas pessoas que querem pagar os seus impostos. Outro projeto, outra solicitação feita pela senhora, não é um projeto, é sobre o transporte para pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia em Tubarão. Sim, isso aí foi uma solicitação minha que eu já estava batalhando há tempo, aí a prefeita Márcia atendeu esse pedido assim que ela iniciou, que eu solicitei para ela, porque hoje as pessoas da Secretaria da Saúde diziam que não tem 50 quilômetros, então não faz parte do TFD, é proibido. Eu expliquei, não é proibido, TFD é assim, se tem mais de 50 quilômetros, o município, ele ganha um valor por quilometragem, não está dizendo que tu não pode levar quem é menos 50, daí vai ser recurso próprio da prefeitura. E isso era muito triste, várias pessoas ligando que precisavam fazer a quimioterapia em Tubarão, a rádio, e não teriam como vir ou vir de ônibus ou gastar com Uber. Então eu fui lá e falei, ó, eu tenho uma pessoa que eu vou levar toda semana, mas isso vai ter que ser exposto, porque está demais, né? Às vezes a gente, eu como assim, agora um horário, tem um horário certinho que tem que levar, nem toda hora eu também poderia estar levando aquela pessoa. E é uma situação muito triste, até várias pessoas dizem, eu estou gastando muito com Uber, ao invés de comprar o remédio, ou comprar a fralda, alguma coisa, estou gastando com Uber, porque não tem condições de ir. Então a prefeita foi lá e atendeu esse pedido, até quero agradecer ela, que ajudou muitas pessoas que realmente precisam. Ah, Tubarão é pertinho, é pertinho, mas uma pessoa que faz uma rádio ou uma quimio, ela sai dali fraca, né? Enjoada, não tem como vir de ônibus. Para ter razão, faço das suas palavras, também as minhas, são momentos muito difíceis, eu quero só dizer o seguinte, é lembrar, porque a gente que é, a senhora está na vida pública hoje, eu já estive, quando a gente faz alguma ação, lá na frente, quando a gente não é mais político, as pessoas esquecem, muitas vezes, mas a gente não faz para ser lembrado, faz para que as pessoas, que as pessoas usem, as pessoas usem o equipamento. Cada radioterapia, eu lembro muito bem, eu era secretário, eu e o Doutor Marcon, que era a regional do Estado, nós trouxemos a radioterapia para cá. Em 2012, nem para a inauguração, a gente foi convidado, mas não é problema, o importante, é que as pessoas estão usando, e a sua preocupação de capivari e tubarão, para essas pessoas que fazem radioterapia, quimioterapia, é a mesma, que saiam daqui e iam para Florianópolis ou Criciúma. Não queira saber, a mesma pesquisa que a senhora fez, eu fiz, eu embarquei dentro de um ônibus, saí daqui para Florianópolis. A tristeza que é isso. Sim. As pessoas, além de fazer lá a radioterapia, não querem imaginar o que é que é isso. As pessoas que têm esses problemas em casa sabem como é que é. E hoje nós temos uma radioterapia, por isso eu quero parabenizá-la. Quanto menos a gente precisar amenizar a situação dessas pessoas, olha, é digno de aplauso. Parabéns. Parabenizo também, para trazer a radioterapia, por esse motivo. Não precisa, não tem nem placa, a irmã Jacira sabe disso, o Dalton Marcon. Mas também não precisamos, não somos políticos, eu sou jornalista hoje. Que, diga-se passagem, descobri tarde. Mas, outra solicitação, convênio com a Unisul, hoje, a população é atendida pelos médicos especialistas, como é que é? Como é que foi essa solicitação? Então, nas outras versões tinham, acabou esse convênio com a Unisul, então, desde 2021 também, estava solicitando, a gente tem muitos médicos especialistas na Unisul, ótimos médicos, de referência aqui na nossa região, que fazem esse atendimento, só porque o município não estava fazendo esse convênio. Então, assim que a prefeita iniciou, eu fui lá e falei com ela, prefeita, eu posso ir atrás? Então, lá no Unisul? Ela, te dou carta branca, pode ir atrás. Daí, fui ali na Unisul, marquei reunião com a doutora Maria Zélia, que é a coordenadora do curso de medicina, com a Dani também, que é responsável pelo setor. Ela falaram, não, Bia, tem tudo certinho aqui para a gente fazer, só traz a prefeita, então, e o secretário de saúde. Na próxima semana, já levei a prefeita, o secretário de saúde, o que tem para assinar, já assina, para a nossa população ser atendida aqui, até porque a gente sabe que a maioria dos especialistas é pelo Estado, demora muito, alguns até anos, está demorando, então, hoje a nossa população está sendo atendida aqui na Unisul com os médicos especialistas. A sua bandeira é mais saúde, social, qual é a sua bandeira, vereadora? É, o que as pessoas... A senhora optou, se escolheu. Estão precisando, assim, o foco, a saúde é algo necessário, né, que a gente tem que estar sempre cobrando para as coisas serem realizadas, para melhorar a vida da pessoa, porque, como a gente falou, da química, da rádio, a pessoa já está bem... Debilitada. Debilitada, e ainda não tem esse apoio, mas eu estou ali para o que a pessoa precisar, assim, a gente está cobrando em diversas áreas. Que bom. Vereadora, este ano, principalmente, houve um pool, assim, de comunicação, muito em cima dos autistas, né, houve manifestações na Assembleia Legislativa, houve na Câmara dos Deputados, Senado, e nas Câmaras de Vereadores. E aí, se eu não me engano, o deputado Pepe Colasso, quando, acho que foi, como deputado ou vereador, realizou o Cine Azul, ou não, não, o Cine Azul, ou algum evento no Farol Shop, sobre filmes... Foi eu que é. Foi a senhora? Foi. E fala sobre essas sessões de Cine Azul, lá, para os autistas. O que acontece, eu tenho várias amigas que têm filhos autistas, e elas diziam, ah, eu não posso levar o fulano no cinema, porque ele sempre quer ir ver um filme, mas ele não pode ir, porque a porta é fechada, é escuro, o som é muito alto, o ar-condicionado é gelado, mas eu sempre tive vontade de ir. Eu andei pesquisando, eu falei, então vamos fazer uma sessão de Cine Azul no Parque Diamante. Fui ali no parque, pedi o local, escolhemos o filme, e divulguei. Nossa, veio pessoas de Imbituba, Laguna, de toda a região, porque falaram que o sonho das crianças era ir no cinema, mas não conseguiam ir, porque não era adaptado, então a gente deixou as luzes, meia luz, o som mais baixo. A adaptação era só a estrutura, só a estrutura, o filme normal. O filme normal, e sem o intervalo ali, as propagandas, sem o comercial, que daí tira o foco, deve ser direto o filme. Daí fizemos no Parque Diamante, até quero agradecer essa parceria do parque, e foi assim, um sucesso. Daí eu peguei e fiz esse projeto, e levei para o PP, que ele ficou em agosto do ano passado como deputado, um mês. É o deputado do PP Colasso, que ainda não deu as graças aqui no Linha de Fogo, mas qualquer dia ele vem aqui, não tem problema. Daí levei o projeto para o PP, e falei para ele colocar no Estado, porque como foi bom aqui na nossa região, ia ser bom para o Estado. E assim ele fez. E ele aceitou, gostou da ideia, daí a gente teve no shopping também, fizemos ali no shopping. Ah, então a ideia foi sua, vereadora. Foi, ele sempre comentam. Copiar o que é bom, copiar o que é bom, fica legal. E aí a senhora fez um laudo permanente, aí fez um PL, né, sobre o laudo, né. Também, o laudo permanente, porque o que acontece? Todo ano, as pessoas que têm, os alunos com deficiência, tem que levar o laudo para conseguir a professora 2. E hoje a gente sabe que o neurologista, uma consulta, não baixa de 400, 500 reais. E muitos pais não têm condições de pagar. Então hoje não precisa mais levar todo ano o laudo permanente, porque o autismo, ele não tem cura. Então não precisa mais. As pessoas com deficiência, né, não têm a cura. Então não precisa todo ano renovar o atestado. É, que seria, seria até desumano, né, seria uma falta de, 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 de respeito até, né. Sim. De uma vez, se sabe, e a senhora acaba de falar que realmente é para a vida, né. Sim. Mas tudo bem. Vereadora Bia Alves, presidente do Legislativo, mulher, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Linha de Fogo desta quarta-feira. Gostei muito de conversar contigo. Espero que tenha sucesso em 2024. Seja forte, seja firme, te imponha. Te imponha, porque o espaço está ali. Tem que ser conquistado a cada dia. E isso que é importante na vida das pessoas. Muito obrigado, Bia. Eu que agradeço você e a UNITV também está aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo desta quarta-feira. Foi uma entrevista, uma conversa agradabilíssima hoje com a vereadora Bia Alves. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Até. Até. Tchau.